E uma trend, né? Uma trend, tá bombando aí na internet, é a mais nova febre das redes sociais. Tô sabendo, inclusive, que Eduardo Escola já entrou na onda. Você não fez? Eu ainda não fiz. Ah, mas o que é isso? Tem que correr atrás, viu? Porque, olha, gente, são fotos totalmente feitas pela inteligência artificial. Olha o Paulo Gomes aqui, que bonitão que ele ficou na inteligência artificial. A minha inteligência artificial tá aí atrás, mas eu quero que vocês vejam na reportagem, porque essas imagens aí que a gente tá vendo são feitas baseadas em fotos reais. Eu vou dizer que eu acho que eu prefiro a minha versão real do que a virtual, mas vamos ver na reportagem. Você já se pegou pensando no futuro? Ou até mesmo em algo que nunca fez? Naquele famoso IC. Como, por exemplo, e se eu fosse médica, tivesse filhos, quem nunca, não é mesmo? A verdade é que nas últimas semanas não se falou de outra coisa nas redes sociais. Isso porque todo mundo quis entrar na trend da inteligência artificial. Pra ver, olha só, por exemplo, como que ficaria grávida. Ou até mesmo aquelas mamães que queriam matar curiosidade pra ver como que o filho ficaria mais velho. E é claro que a equipe da RIC TV não ficou de fora. Me diz aí, você reconhece esse piloto? Boatos, que ele é famoso, hein? E que de vez em quando apresenta um programa pra deixar a cidade toda em alerta. É ele mesmo, Paulo Gomes. Ele foi o primeiro a entrar na brincadeira e fez questão de compartilhar nas redes sociais. E sabe quem também não ficou de fora? Eduardo Escola. Porém, nosso apresentador não gostou muito do resultado, não. Péssimo, né? Essa inteligência artificial me deixou pior do que o jantô. Eu prefiro a minha versão original. O apresentador do nosso Balanço Geral Curitiba, Jasson Goulart, se aventurou em outras profissões. Que tal Jasson como bombeiro, médico ou cozinheiro? O Lucian também entrou na Trend. Mas olha só, ele foi de presidente a bombadão de academia. A equipe de rua do BG também quis matar a curiosidade. A nossa Taizinha resolveu explorar os campos dos Estados Unidos e até mirou em uma bela patriota. Ah, então quer dizer que as minhas fotos ficaram assim? O que eu achei? Sinceramente, eu sou mais bonita que essa inteligência artificial. Já o Thiago Silva resolveu fugir dos B.O.s do policial e investiu na sua versão de empresário. Confesso que talvez exagerou-se um pouquinho no cabelo branco aqui, mas ficou muito parecido com a vida real. Gostei. O Emerson Guidolin, o repórter cinematográfico mais antigo da casa, se divertiu junto. E realizou um sonho de infância e se transformou em um jogador caro. Já nem hora mais pra foto. Eu achei que ficou igualzinho. Sempre quis ser jogador de futebol? Sempre quis. Foi meu sonho ser jogador de futebol. Pelo menos na inteligência artificial, acho que valeu. Nossa, tá aí comigo. E pra fechar, eu também resolvi entrar na onda. Teve Fernanda grávida, aeromoça e até mesmo turistando em Londres. Eu ainda tô decidindo qual versão eu gostei mais. Pessoal, gostou? Acho que eu que sou o problema, né? Não, vamos colocar na tela. Eduardo Escola, com base na inteligência artificial, por favor. Até filho eu ganhei na inteligência artificial. Eu gostei do meu físico. Eu acho que eu não teria problema cardiovascular se eu tivesse esse físico. A Ana quase acreditou, tá? Pausa nessa imagem aqui. Eu mandei ontem pra Ana e falei, olha, há 10 anos eu apresentava um outro jornal e eu era assim. Eu tô pensando mal. Ela acreditou, ela só foi desmentida hoje, por volta das 6 e 5 da manhã, quando ela tava acordando ainda. Não. Bombeiro, eu acho que... Eu não tô dando conta dessas imagens. Você ficou bonita ou por que você não gostou? Não gostei, não sei. Eu acho que é muito artificial. Você joga bola? A inteligência artificial, eu acho que é muito artificial. Não jogo bola também, ou seja, tudo artificial. Tem tatuagem? Tem algumas, mas não essa no peito, né? Essa daí eu deixo pra outras pessoas. E já pensou em atuar como bombeiro? A barba só que tá menos branca, né? Aqui, isso eu fico feliz porque a inteligência artificial melhorou nesse caso. Mas tudo bem. Olha, gente, você aprovou ou você não aprovou? Vai lá, comenta com a gente nas redes sociais. Comenta com a gente também no nosso Rick Notícias 24H, no YouTube, no Instagram. Tem todos os canais pra você achincalhar essa transformação.